Vamos então a nossa historinha de hoje, história que foi enviada pela Maria de Nazaré da cidade de Macapá, do estado do Amapá. Maria de Nazaré, obrigado por encaminhar a sua história aqui para o nosso programa pelo WhatsApp no 989043747, prefixo 11. Você também pode encaminhar historinhas para o nosso programa em sintonia com Deus. É a história de hoje que conta que quando o fogo passa na floresta, todos correm. É, quando o fogo está passando ali na floresta, o homem corre, os pássaros voam para outro abrigo, e até o leão, por mais forte, dominador e temido da floresta, ele também corre com o fogo. A única que não corre é a árvore. Então o fogo chega para a árvore e pergunta, árvore, todos correram e você não vai correr? E a árvore responde, eu sou árvore plantada por Deus. Você passará por mim, queimará os meus frutos, folhas, mas dentro de alguns meses eu volto a florescer, porque a minha raiz você não queimará. Minhas folhas, galhos e frutos novamente aparecerão, pois a árvore que Deus planta, ninguém arranca. Deus te sustentará em toda a sua vida nesta terra, meu irmão, minha irmã. Vem a dificuldade, a aflição, o fogo que vier, ficai firme no Senhor, pois você é uma árvore plantada por Deus. Então não importa a situação que você esteja passando, suas raízes estão firmadas naquele que tudo pode. Obrigado.